E como foi o desafio da sua primeira cirurgia? Quando você se viu ali presente, agora é a minha primeira cirurgia. É valendo, é valendo. A parte mais complicada para o estudante eu acho que é a anestesia, né? Você pensa, nossa, vou anestesiar, porque eu não tenho um manequim. Pelo menos na minha faculdade eu não tinha um manequim. Então você estuda ali e vai praticar no paciente. Então anestesia é algo assim que me deixou meio... Nossa, agora tem que dar anestesia. Mas foi até tranquilo. Você fica muito focado no que estudou. E foi até tranquilo. Deu tudo certo. Na hora que você faz a cirurgia você vê que realmente foi aquilo que você estudou. Isso. Mas não deixa de ser um desafio, né? Fazer a sutura e tudo mais. Não deixa de ser um desafio. Muito treino, né? Tudo é treino. Muita prática. E muita habilidade, né? Porque imagina, né? Um trabalho manual você não pode estar tremendo, ou passar a insegurança para o paciente. Então imagina a responsabilidade de fazer uma primeira cirurgia, né? Exatamente. Você tem que ter a postura ali, né? Porque você é o dentista. Então se o paciente percebe que você está inseguro ou com medo, né? Vai levantar e ir embora. Mas a prática leva a excelência. Então quanto mais você fizer, aquilo ali vai se tornando algo comum. É igual a gente, quando a gente fez o primeiro podcast... A gente sempre comenta, né? A gente sempre brinca. Porque no podcast a gente estava aqui tremendo. Não parecia, mas a gente estava aqui tremendo. Não é que a gente não está acostumado. Eu trabalho com comunicação, mas é algo novo. Sim. Então eu acredito que para você, quando você foi fazer a sua primeira cirurgia, era algo novo. Mesmo que você tenha estudado, tenha se aperfeiçoado, mas realmente é um desafio. Sim. O bom é que você está ali todo paramentado, então ninguém percebe que você está todo suado, né? Ali embaixo. Depois que faz, ufa, deu certo. É. Que legal. Que legal.